Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista, fato do dia, queda da popularidade de Lula. Vou trazer aqui para vocês os números para a gente poder debater esse tema, pensar no que está acontecendo no país, você poder dar a sua opinião e a gente poder ficar longe das narrativas. Como você tem visto nos comentários do Narrativas Antagonista, aqui tem um público diferenciado. Eu já agradeço você que é fã, que bate ponto aqui diariamente ou então que maratona o Narrativas Antagonista. Você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu vou explicar como é o formato. Eu trago para vocês primeiro os fatos, depois a narrativa da esquerda, a narrativa da direita e no final a minha opinião. E você vai começar a ver nas redes sociais, gente que posa de inteligente, que faz como se tivesse uma opinião muito única, muito pensada, muito especial. E você vai ver que é narrativa. Tem um monte de gente que repete coisa que o público do Narrativas Antagonista já aprendeu a identificar faz muito tempo. Se você está ligado aqui, peço que você deixe o seu like. Se não está inscrito ainda no canal, se inscreva e ative o sininho, porque tem muita novidade chegando aqui no Antagonista. Vamos então para o fato do dia? Vamos aos fatos. Pesquisa mostra queda na aprovação do governo Lula. São duas pesquisas sobre as quais eu vou falar aqui, tá? A primeira é a pesquisa Atlas Intel e a outra é a pesquisa Genial Quest. Então vamos começar pela Atlas Intel, que é uma avaliação geral do governo. Pela primeira vez, desde o início do governo Lula, o percentual de brasileiros que desaprovam o governo está maior do que o percentual de brasileiros que aprovam. No entanto, a popularidade do presidente Lula continua sendo de mais da metade da população. Vamos aos números aqui. A avaliação negativa do governo, quem considera ruim ou péssimo o governo Lula, é de 45,1%. Se você juntar ótimo e bom, dá 42,7%. É uma piora com relação ao que tinha antes e a primeira vez o péssimo e ruim passa o ótimo e bom. Antes, 38% consideravam a gestão do PT ruim ou péssima, isso em janeiro. E 41% declaravam que era ótima ou boa. A imagem individual do presidente Lula, ela permanece, vamos dizer, alta, mas ela está numa tendência de queda. O presidente tem 50% de aprovação do seu desempenho. 47% desaprovam o desempenho do presidente Lula. 3% não sabem. No mês de setembro, 52% aprovavam, agora 50%. E 46% desaprovavam, agora 47%. Ou seja, essa diferença está diminuindo. Essa pesquisa foi feita entre os dias 17 e 20 de novembro, tem margem de um erro percentual para cima ou para baixo, e ouviu bastante gente. 5.211 pessoas. Sobre o governo, a sondagem anterior, a pesquisa anterior, tinha sido feita no dia 23 de setembro. E estava ainda no ótimo e bom, acima do ruim ou péssimo. Somando ótimo e bom, dava 44%. 42% de ruim e péssimo. 16% consideravam regular e 1% não sabiam. O que a gente vê é que há, vamos dizer, um aumento de quem declaradamente fala que é ruim ou péssimo, tanto o presidente quanto o governo, mas isso cai muito mais sobre o governo do que sobre a figura pessoal do presidente Lula. E aquele pessoal que é o do neutro, que não acha nem bom nem ruim, essa faixa também tem emagrecido. Eles estão se decidindo. Eles estão indo para algum lado, não mais estão indiferentes ao governo, na mesma proporção de sondagens anteriores, muito próximas como essa que foi feita no dia 23 de setembro. E aí, nós vamos ao que as pessoas consideram a melhor e a pior área do governo. A pior área do governo para as pessoas é a da responsabilidade fiscal e controle de gastos, que, vamos dizer, estaria na conta do Ministério da Fazenda. E a melhor área do governo, segundo aponta a pesquisa, é de relações internacionais. Então, aqui, vamos à avaliação das diversas áreas do governo federal de relações internacionais. É muito curioso, porque é uma área que 47% dizem que é ótimo, mas 37% dizem que é péssimo. A segunda melhor área, direitos humanos e igualdade. Terceira, redução da pobreza e políticas sociais. Aí, vamos à agricultura, é a quarta melhor área. O ministro caiu. Aí, vem meio ambiente, educação. E aí, nós vamos para o que se considera, vamos dizer, as áreas com pior avaliação. Primeiro, aquelas que têm menor avaliação ali de ótimo e bom, né? São saúde, moradia e urbanização, transportes e segurança pública. E o que a gente tem aqui, como as áreas que são consideradas péssimas, responsabilidade fiscal e controle de gastos tem 42% de péssimo. E logo em seguida vem um binômio, segurança pública e justiça e combate à corrupção. Quando a gente vê, não o que tem menos ótimo e bom, mas o que é o péssimo do governo, aí a gente tem esses resultados. Vamos agora a outra pesquisa, que é a pesquisa Genial Quest. Essa não é com a população em geral. Essa, ó, é com o povo da grana, o povo do mercado. A gente tem, vamos dizer, um aprofundamento de um desencanto com o Fernando Haddad. Fernando Haddad, nessa pesquisa da Genial Quest, que foi divulgada hoje, quarta-feira, ele tem uma avaliação, se você vai olhar assim, ela é positiva. 43% dos gestores e analistas de fundos de investimento consideram o trabalho do Fernando Haddad positivo. 33% consideram regular e 24% consideram negativo. Ou seja, perto do que a gente viu da avaliação do governo, no lucro, certo? Certo. Ocorre que ele estava muito no lucro. Ele já foi chamado em julho de namoradinho da Faria Lima. Naquela época, 65% dos gestores de fundos consideravam a gestão dele como positiva. Hoje caiu para 43%. 11% diziam que era negativo em julho. Agora subiu para 24%. 39% desse pessoal do mercado financeiro que foi ouvido, disse que a força de Haddad está menor. Por isso também a diferença na avaliação deles. Desde que ele foi desautorizado pelo presidente Lula com relação àquela meta do déficit fiscal que tinha que ser zero. Agora vamos à confiança. Você confia muito, mais ou menos, ou nada no Fernando Haddad. 7% dos analistas dizem confiar muito em Fernando Haddad. 38% mais ou menos. E 55% pouco ou nada. Aí foram colocados outros nomes ali para ver quem é que esses gestores, afinal, confiam. E três nomes despontaram. O queridinho do mercado é o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Depois o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. E em terceiro, o governador de Minas, Romeu Zema. Temos aí os fatos, os números, as duas pesquisas que foram divulgadas ontem e hoje. E quais são as narrativas? Vem comigo. Bom, essa queda na popularidade tem duas explicações, né? O do povo do mercado, que odeia o Haddad e ama o Roberto Campos Neto, a gente já sabe qual é a explicação. Quando o povo está bem, o mercado não gosta. Eles ganham dinheiro em cima da miséria do brasileiro. Então, como o governo Lula está fazendo programas sociais, está comprometido com a pauta antirracista, está comprometido com a inclusão, com o empoderamento feminino, está dando ao pobre três refeições por dia. O pobre voltou a andar de avião? O pobre está comendo a sua picanha? Aí o mercado não gosta, né? Porque aí o mercado não pode explorar o pobre. Sabe de quem que o mercado gosta? O mercado gosta desse Roberto Campos Neto, que é o homem que criou a maior taxa de juros do mundo. Para quê? Para eles lucrarem com os juros. E o que acontece com o presidente Lula? Bom, vocês já viram esse filme, né? É o partido da imprensa golpista. A gente está vendo aí o resultado prático da fake news que foi inventada pelo Estadão sobre o relacionamento do Ministério da Justiça, do ministro Flávio Dino e até talvez do presidente Lula, com o crime organizado. Eles inventaram essa fake news para ser utilizada pela extrema direita. Isso está circulando por aí e a gente vê que a preocupação das pessoas com segurança é grande e de alguma forma isso cola na imagem do presidente Lula. Agora, imagem inabalável, né? Porque passou um ano, não muda nem fora da margem de erro o que as pessoas aprovam o presidente Lula. Pode ter caído a aprovação do governo agora por causa dessa campanha organizada que nós já estamos combatendo. Mas o presidente Lula é simplesmente o cara. Pelo visto, quem fez o L está caindo na real, né? Está caindo na real. Primeira coisa, isso é um governo gafanhoto. Eles chegam lá para dilapidar tudo. Todo dia criam um imposto novo. Eles levantam já pensando que imposto criarei hoje. Todo dia é uma história diferente para dar uma tunga no bolso das pessoas. E cortar gasto e equilíbrio fiscal que é bom? Nada. É só gastança. Ah, tal coisa, tal coisa. Cria mais um ministério. Ah, porque não sei o quê. Vamos viajar. Lula e Janja Tour pelo mundo sai gastando. Ah, e vai ter teto de gastos? Não, não vai ter teto. Nós vamos trocar por um negócio chamado arcabouço. E aí a gente vai prever que não vai ter déficit fiscal. Previmos, deu certo. Aí vai o Lula. Ah, não. Vai gastar. É claro que isso ia dar errado. Fora o seguinte, a avaliação do governo também cai por essa postura ditatorial de querer transformar o Brasil em uma Venezuela. O Lula é uma fábrica de batatada. É uma metralhadora de absurdo. É cada dia um absurdo pior que o outro. O cara já está elogiando o Hamas. Já está xingando Israel de terrorista. É cada dia uma história mais absurda que a outra. A sorte dele é que quando ele fala absurdo, fosse o Bolsonaro, caiu o mundo. Mas ele é gafe, ele cometeu um deslize, ele fez um pequeno erro. Isso para a imprensa, mas o povo está vendo. Não adianta querer passar o pano. Esse governo, a primeira questão é se chega no final do jeito que está indo. E depois é quanto tempo vão demorar para implodir a economia do país. Porque, ó, de uma a dois é logo ali, hein? Se essa pesquisa não acender a luz amarela no governo, a coisa vai ladeira abaixo. A gente está vendo o presidente Lula mantendo a popularidade dele. Cai um pouco, mas ele vem mantendo. Ocorre que é uma figura política que tem popularidade há décadas. Há décadas. A erosão disso é muito lenta. Agora, do governo e das outras figuras do governo, o que a gente vê é que isso está acontecendo. Resta saber o quanto disso é proposital. Porque Fernando Haddad poderia, vamos dizer, ser o grande nome do PT de 2026. Ele está sendo queimado. E ele está sendo queimado por quem? Pelo presidente Lula, que o desautoriza em público. Essa coisa do déficit fiscal, a esquerda discute como se fosse... Ah, não, todo mundo sabia que não ia dar para ter o déficit. Ok. Mas se o presidente atropela o ministro da Economia e sai falando, contrariando o que o ministro disse publicamente, ninguém mais está falando de déficit. Só está falando de se o ministro tem autoridade ou não. E o Lula, que é um político hábil, o que ele foi falar de economia foi exatamente para dizer ao Brasil e ao mercado. Olha, o Haddad não tem autoridade nenhuma. E o mercado ouviu. Isso já está aí. A avaliação do governo, ela está caindo. E a percepção das pessoas, olha que coisa interessante. A percepção das pessoas, ela não é exatamente pelo que o governo faz. Ela é pelo que a gente pendura na conta do governo. Então, vamos dizer assim, que parte do governo que está indo muito bem? Aí as pessoas vão lá e falam, ah, relações internacionais. Você vai perguntar o que a pessoa pensa da fala do Lula sobre o Hamas ou do posicionamento dele sobre Israel? Tem outras pesquisas disso? Geral contra. O que você acha dele viajar tanto? Geral contra. E por que vem essa resposta, relações internacionais? Porque você vê que o governo está agindo muito nessa área. Ele está atuando bastante. Percebe como são as respostas das pessoas? Tudo aquilo em que o governo parece atuar bastante, vai tendo uma resposta de que é o ótimo ou bom, porque está atuando bastante. Só que aí você tem um ruim ou péssimo também muito grande, que é o quê? O cara que além de saber que está atuando, ele tem uma opinião sobre essa atuação. Então, junta aí as duas coisas. Agora, nós temos ali uma tríade de problemas do governo. Primeira história, a questão da responsabilidade fiscal. Eu não sei se as pessoas estão avaliando as ações de responsabilidade fiscal do governo. Ou se a gente tem a sensação que todo dia, toda semana, vai se falar em criar o imposto novo. Vira e mexe, é um imposto que subiu e um imposto novo. O imposto que subiu e o imposto novo. E umas coisas que pegaram muito mal. Tipo aquela taxação da brusinha da Chaim lá. Que resolveram taxar as compras de menos de 50 dólares. Aí entra a Janja, não, isso aí é fake news. Não, isso aí quem paga é a empresa, você não vai pagar. E aí rola em rede social um mundaréu de gente. Comprei uma caneta de 20 reais, me veio 100 reais para eu pagar aqui de imposto. E isso, isso cria para as pessoas uma sensação de desequilíbrio fiscal. A ideia de falar em novos impostos, de criar novos impostos, cria essa sensação. E a bomba que tem no colo do governo é um combo de preocupações que começa a se formar de uma maneira muito forte. Que é segurança pública e depois justiça e combate à corrupção. Isso aí está no topo. Então, primeiro o lance de criar imposto. O que acontece? Criar imposto e a economia não está indo bem. Não é que as pessoas estão com grana, as pessoas não estão com grana. Então, a pessoa não está com grana. Cada hora sai uma história de gastança em algum lugar. E além do mais, fica criando imposto. A pessoa já falou, o governo está muito ruim na área de responsabilidade fiscal. A justiça e segurança e combate à corrupção é algo que está muito gritante. Principalmente quando a gente tem um contraste entre a forma como tem sido tratado corruptos e a forma como o cidadão comum é tratado diante de qualquer deslize. Uma comparação que está sendo muito feita é a dos réus do 8 de janeiro com corrupto condenado a 40 anos, com corrupto condenado a cadeia, com corrupto de todo tipo. Fora essa onda de soltura em massa de corrupto preso. Nem sei se sobrou algum corrupto brasileiro preso. Ninguém mais sabe. E a questão do crime organizado preocupa por quê? Porque o cidadão sente na pele. O cidadão sente na pele. O cidadão não gosta de crime organizado. Essa coisa de romantizar a facção como sendo uma alternativa para combater milícia. Isso aí é só na imaginação de esquerda cirandeira que existe. Isso não existe. A população se preocupa porque o crime organizado é cruel. A população é quem sofre primeiro. Existe desprezo pela vida humana. As pessoas são coagidas. A gente vê até uma tentativa de se mostrar serviço. Mas o crime organizado está aí na rua, debochando de todo mundo, debochando do sistema de justiça. E ainda teve esse escândalo aí do crime organizado circulando em ministério, fazendo reunião com passagem paga pelo contribuinte. Isso pesa muito. Isso pesa bastante. Também tem decisões judiciais de soltar chefões do crime. Mas isso aí não tem nada a ver com o governo. A pessoa pendura no governo, gente. Tudo que for de combate à corrupção e de segurança, o povo está pendurando no governo. Gente, mas e as polícias estaduais? Não é assim que funciona. O que cola no governo, que é economia, corrupção e segurança pública, já colou. E colou forte. E a popularidade está caindo e nós não estamos vendo ações. É hora de começar a corrigir o passo. Embora, na minha humilde opinião, eu acho que isso não vai acontecer porque é muito mais fácil ficar atacando o jornalista e dizer que era tudo fake news. Tem quem acredite. Bom, pessoal, o Narrativas Antagonista vai ficando por aqui. Não esquece de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo com alguém e de se inscrever, claro, no canal do Antagonista, tocar o sininho. Me conta se você está aqui pela primeira vez ou se você já é um fã do Narrativas Antagonista. Eu quero muito saber. E se você já é fã, apresenta esse novo formato para alguém. Vamos aumentar o tamanho desta família. Hoje eu vou ficando por aqui. Amanhã eu estou de volta. Beijo para vocês e até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri